E agora uma pergunta, você se preocupa com a higiene dos locais em que faz suas refeições? Para ajudar o consumidor a identificar os bares e restaurantes que cuidam melhor dos alimentos, um projeto está classificando esses estabelecimentos conforme o nível de higiene. O projeto piloto está acontecendo nas cidades que vão sediar a Copa do Mundo, mas a ideia é expandir para outros pontos do país. Ajudar o consumidor a identificar os restaurantes que possuem os melhores cuidados de higiene com os alimentos. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, visitou a cozinha de restaurantes das cidades que vão receber jogos da Copa do Mundo. De acordo com o nível de higiene, os estabelecimentos receberam notas A, B ou C. Esse restaurante, que fica em um dos maiores shoppings de Brasília, recebeu a nota A, que é a mais alta da avaliação. Isso significa que o estabelecimento cumpre com rigor todas as regras de higiene, o que dá mais tranquilidade para quem frequenta o lugar. Dá uma certa tranquilidade a mais, né, da gente poder escolher um restaurante que esteja mais higiênico, que a gente tenha certeza de que a cozinha é mais limpa, os alimentos são feitos de uma maneira mais higiênica, né, dá certa tranquilidade de a gente poder sentar e almoçar num restaurante mais tranquilo. Vai ter mais qualidade, mais gosto da gente frequentar, né. Sabe se o restaurante é mais higiênico, tu vai procurar aquele ali, né. Fomos à cozinha do restaurante para entender o motivo que levou o estabelecimento a tirar a nota máxima. Logo na entrada, todos os funcionários são obrigados a lavar as mãos, passar álcool e colocar touca. Só depois, eles estão liberados para trabalhar. Cada alimento tem a sua tábua de corte. A de legumes é verde e a de carne, vermelha. Os cuidados seguem depois que o alimento sai da cozinha. A funcionária está sempre medindo a temperatura dos alimentos. Segurança para evitar que eles estraguem. A gente faz colher a temperatura para ver se está adequado ou não para o consumo. Segundo a Anvisa, o fato de algum restaurante ter tirado a nota C, que é a mais baixa da avaliação, ou não ter nenhuma nota, não significa que o estabelecimento não tenha condições de atender. A avaliação é apenas mais uma forma de incentivar os bares e restaurantes a buscarem a excelência no cuidado com a limpeza. Todos os estabelecimentos que estão participando do projeto são estabelecimentos aptos a funcionar. Todos eles têm o alvará sanitário. O que a gente está mostrando é que, apesar dele ter o alvará sanitário, alguns têm uma qualidade melhor, uma qualidade pior. Então, o que o consumidor vai ficar explícito para o consumidor é isso. E o consumidor vai ter o arbítrio de escolher qual restaurante ele vai frequentar. E, com isso, a ideia também é melhorar a qualidade do setor. Para a dona do restaurante Nota A, essa é mais uma chance de atrair a clientela. Eu acho excelente, porque permite para os clientes mais um fator para ajudar na escolha do estabelecimento que ele vai frequentar com a sua família. Escolher um estabelecimento que, além de ter uma comida gostosa, além de ter um ambiente agradável, ele tem a certeza que a comida é uma comida de qualidade, uma comida segura, que não vai trazer nenhum prejuízo para a sua saúde e da sua família. Obrigado. Obrigado.